Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito do banco digital banco PAN bom pessoal que vem acontecendo é o seguinte é que alguns clientes ao entrar no aplicativo do banco digital PAN estão se deparando com o limite de R$ 10 é isso mesmo amigo limite de R$ 10 acredito que isso aqui seja algo semelhante ao que já aconteceu em outros bancos digitais como o banco BTG como o banco C6 Bank no caso do banco C6 Bank a gente já sabe que o banco ele meio que deixa você com um centavo de limite no cartão no caso do banco BTG ele deixa o cliente com um real de limite no cartão e no caso do banco PAN ele está deixando as pessoas com esse limite de R$ 10 quero ressaltar aqui pessoal que é o seguinte é que algumas pessoas relatam que algum tempo depois entra no aplicativo e conseguem reverter ou reverter mexendo lá na opção de alterar o limite ou ligando na central de atendimento fazendo uma reclamação espera por algum tempo e esse limite meio que acaba voltando ou parcial parcial significa que ou parte do limite que você tinha antes ou limite total que você tinha antes quero ressaltar aqui que nada dessas coisas que eu acabei de falar aqui a respeito de que você mexendo na opção de ajuste limite ligando lá não é garantia de que você fazendo essas opções você vai recuperar o seu limite porque que eu tenho que frisar isso aqui é o seguinte pessoal é porque cada cliente vai ter um motivo teoricamente né diferente para cada cliente ter tido aí essa redução de limite e o banco ele pode decidir por manter essa redução de limita independente do que você fizer independente de você ir mexer no aplicativo independente de você ligar e reclamar independente de você abrir uma reclamação reclama aqui ou no banco central o banco ele simplesmente pode decidir por manter ou até mesmo que vinha cancelar todos os seus produtos que você tem com ele é uma pena que alguns bancos têm adotado essa política de reduzir muito deixar você com 10 reais ou com um real ou com um centavo como é o caso de alguns bancos na minha opinião se é para deixar o cliente com limite desse que praticamente tá dizendo assim olha cancela você a conta aí porque a gente não vai cancelar não porque pode dar ruim aqui para o banco central o banco tá cancelando as contas dos clientes acredito que quando o banco ele faz algo assim opinião minha como cliente também sou da instituição mas acredito que quando um banco faz algo assim é meio que querendo que o cliente fique chateado e entre em contato com a instituição para pedir o cancelamento desses produtos porque não é possível que uma instituição financeira acredite ou acha que é normal dar uma redução de limite em um cliente e deixar você com limite de 10 reais em um cartão de crédito E aí pessoal você concorda qual que é o seu ponto de vista a respeito desses clientes que ficaram com limite de um centavo no caso do Banco C6 Bank de um real no caso dos clientes do Banco BTG e de 10 reais no caso dos clientes do Banco Pan vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui no nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou